É Novo É Normal Quando Ele Está Na Festa Acontecer Milagre É Normal Quando Ele Está Presente Acontecer O Sobrenatural Mas O Melhor Da Festa Ele Deixa Pro Final Ele Vai Preparando O Ambiente Vai Renovando Enchendo Cada Crente Ele Vai Fazendo Milagres Vão Acontecer É Normal Ele Transformar Água Em Vinho Multiplicar Cinco Pães E Dois Peixinhos Pra Ele Isso É Fácil De Fazer Mas Não É O Que Ele Mais Gosta De Ver O Melhor Da Festa Não É Ver O Cego Ver O Melhor Da Festa Não É Ver O Conchandar O Melhor Da Festa Não É Milagre Acontecer O Melhor Da Festa É Ver Almas De Quem Terem O Melhor Da Festa Não É Cris De Ser Batizado O Melhor Da Festa Não É Pular Do Poder Tudo Isso É Bom E Eu Gosto De Ver O Melhor Da Festa Não É Ver O Melhor Da Festa O Melhor Da Festa É Salvação De Almas O Melhor Da Festa É Fazer Festa No Céu Acontecer O Melhor Da Festa O Melhor Da Festa O Melhor Da Festa É Fazer Festa No Céu Acontecer O Melhor Da Festa É Ver Almas De 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 Pode ter milagre, renovo e ilusão, mas a festa é ser completa, tem que ter a salvação. O melhor da festa não é ver o cego ver, o melhor da festa não é ver o posto andar, o melhor da festa não é milagre acontecer, o melhor da festa é ver almas se me terem, o melhor da festa não é crevice abatizado, o melhor da festa não é pular do poder, tudo isso é bom e eu gosto de ver, mas o melhor da festa é rezar aos satanás, ao mestre Deus. O melhor da festa é salvação de almas, o melhor da festa é salvação de almas, o melhor da festa é fazer festa no céu acontecer, o melhor da festa é salvação de almas, o melhor da festa é salvação de almas, o melhor da festa é fazer festa no céu acontecer, o melhor da festa é fazer festa no céu acontecer. E aí Obrigado.